Oi povo lindo e amado do meu coração, tá tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer, no passo a passo, dois recheios. Uma base para você poder dar vários sabores, desde o abacaxi, desde o morango, desde o coco, até nozes. Gente, usar a criatividade. E uma outra base, que é o coringa, tá? São dois recheios coringas, na verdade. O outro é de chocolate. Aí você pode cobrir bolos de brigadeiro, tortas de brigadeiro, enfim, gente, usar a sua criatividade. Mas olha, presta atenção numa coisa. Eu só vou dar a durabilidade e como você faz para dar sabores a esse creme base só no final do vídeo. Então você tem que assistir do início até o fim. Vambora, para não perder tempo, vem para a receita, vem comigo. Pessoal, eu vou trabalhar com o creme de confeiteiro da empresa Fine Line. O creme de confeiteiro é muito conhecido como o creme que recheia sonhos, tortalete e também, gente, ele serve para fazer recheio de bolos e tortas. É só você inclementar com alguns ingredientes que eu vou te ensinar aqui. Eu vou utilizar 500 gramas, porque esse recheio da Fine Line, ele vem num pacote de 1 kg e a durabilidade é muito boa. Bom, galera, eu tenho aqui 5 kg de leite condensado do Piracanjuba, mas eu não vou usar os 5 kg, eu vou usar somente 5 latas. Então, 5 latas equivalem a 1,975 gramas. É o que eu vou utilizar. 500 ml de leite. O leite está na temperatura ambiente, tá, pessoal? 2 colheres de sopa de margarina ou pode ser também manteiga, da sua preferência. E uma colher de sopa de emulsificante. Gente, calma, eu vou te explicar para que serve o emulsificante nesse recheio. Então assiste no passo a passo. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem contar que o gosto fica maravilhoso. Tchau, tchau. Pessoal, olha que recheio maravilhoso, tá prontinho. Esse é o de chocolate, ó, delícia, gente. Quando ele tiver frio, vai dar outra textura muito mais firme. Vou tornar a repetir que é opcional, tá, galera? A questão do emulsificante, tanto nesse quanto no outro. Olha, pra você rechear seus bolos, tortas, fazer tortas de brigadeiro, ó, vai ficar maravilhoso. Os nossos dois recheios já estão frios, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês a textura de um e do outro. Olha pra isso, gente. Não tá com emulsificante ainda, ó. Já tá frio, ok? Serve pra cobrir bolos e tortas, como eu falei no início. Ó, ok? Ele é bem consistente. Agora eu quero que você veja o de chocolate, ó. Pra coberturas de tortas, como de brigadeiro, tá? Fica muito legal. Pra passarem bicos de confeitar, tá? Pra você trabalhar com bicos de confeitar, fica maravilhoso também, ok? Pronto. Galera, agora chegou a hora de adicionar o emulsificante. Como eu disse no início, se você quiser, você pode adicionar o emulsificante pra ele ficar mais volumoso e mais airado, ok? E aí depois você pode deixar na sua refrigeração em um pote com tampa e eu vou passar toda a durabilidade e conservação. Aqui nesse bowl eu vou colocar um pouquinho só do nosso recheio pra você poder ver a diferença do recheio com emulsificante e sem o emulsificante. Aqui, esse aqui vai ficar sem o emulsificante, tá? Bom, eu não vou colocar emulsificante nos dois porque a textura vai ser a mesma, tanto para um quanto para outro, tá? Então agora, ó, eu venho com uma colher de sopa, não precisa ser uma colher de sopa mãe, de emulsificante. E é só bater na batedeira. Galera, eu vou usar essa batedeira aqui de mão, mas não são batedeiras potentes, tá? O ideal seria uma planetária. Eu só vou utilizar mesmo para que você possa visualizar melhor a mistura. Mas tem que tomar cuidado porque senão acaba queimando a batedeira. Então, vamos lá. Aqui, ó, olha como é que ficou, gente. Olha só, olha pra isso, ó. Essa é a textura cremosa do nosso creme base com o emulsificante. Ó, ficou mais clarinho, fica muito mais airado e volumoso. Fica perfeito, gente. Bom, e esse daqui, ó, é o creme base sem o emulsificante, tá ok? Esse aqui é o de chocolate. Eu não adicionei o emulsificante, mas também, se você quiser pôr, pode colocar. Vai ficar tipo parecido um mousse. Fica muito bom. Você não tem noção do que eu tô falando, galera. Gostou de aprender a fazer esses dois creme base? Bom, você que assistiu do início até o final, agora sim eu vou te explicar como dar sabor ao creme base neutro. O de chocolate é chocolate. Bom, o creme base neutro, pessoal, você pode deixar ele na sua refrigeração em um pote com tampa, ok? Se você quiser, coloca um filme plástico em cima para não criar nenhum tipo de película, tá ok? Aí, quando alguém te pedir uma torta, ah, eu quero uma torta de coco, você pega 500 gramas, tá? Pesa direitinho, 500 gramas do creme base e adiciona de 150 a 200 gramas de coco em flocos. Aí é só misturar, eu já tenho um recheio de coco. O coco mesmo vai hidratar junto ao recheio e vai ficar top de linha. Ah, me pediram uma torta de nozes. É só você tirar 500 gramas de creme base e adicionar de 150 a 200 gramas de nozes moída ou picada. Fica da sua preferência. Alguém te pediu um recheio de morango, você pode adicionar também de 200 gramas a 150 gramas de geleia de morango, com pedaços de morango, tá bom? O abacaxi, a mesma coisa. Fica top de linha. Eu não falei que era um recheio coringa? Gente, agora sim, se você gostou, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo no Facebook, em todas as suas redes sociais. Se você ainda não me segue lá no Instagram, tô te esperando lá, hein? Um beijo bem carinhoso no coração, te vejo em um próximo vídeo. Fica com Deus e sucesso aí no seu creme base para bolos e tortas. Tchau!